Tekken 2... Tekken 2? É, não deixou de ser um 2 né? Tekken Tag 2 Tournament, finalizando todos os personagens, vambora. O último que a gente finalizou foi com o Sebastian, certo? Agora a gente vai com a... Miharu. Miharu Hirano. E Violet. Violet. Get ready for the next battle. Final Round. Ah, eu tenho que voltar aqui, sabe? É a mesma coisa da... Mãe! Eu vou chamar minha mãe! Konami. A chute, monstro. Get ready for the next battle. Get ready for the next battle. O que é sangue? O que é sangue? Final Round. Flight! Você treinou ali em Xiao Yu? E eu? Minha amiga? E ela me treinou, ou eu treinei com você também, não sei. É isso aí? É que também se faze. K.O. Get ready for the next battle. É que também se faze. Tá vendo que não? É isso aí? Ei! 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 Não, senhor. K.O. Suquinho. Maravilhoso. Get ready for the next battle. Final Round. Final Round. Tchau! 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 Zainte! Tchau! OlHE! Final Round 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 Get ready for the next battle Final Round 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 Final 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 Round Final 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 Round Final 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 Final